É o que? Eu tô do normal? Normal, normalzão. Ah, tá. É... Tomate? Não, mas eles viram o Julio. A skin de chapéu de Your Pop tem pra comprar em um evento. A skin aqui é... Da Twitch. É de graça. Só que ele tá em outro canto agora, no Clay Rewards. O tomate? Não, a batata também. É. Deixa eu ver. Se alguém tiver o link aí, gente, do Clay Rewards, você vai mandar pra ele? Tem todas as skins da Twitch lá. E outras skins. Verdade, a batata não. Tá certo. Mas o tomate vira, tá bom. Vou fazer um rangozinho pra vazar. Opa, isso aqui é bom. Eu vou colocar aqui do ladinho. Ah, o Biba, você tá ocupado? Você tá aí embaixo? O que você tá fazendo? Eu tô indo lá nas ruínas fazer... Beleza. Outros cajadinhos. Fechou. E vendo se eu tô desculpa lá mesmo também, né? Ah, beleza. A gente vai precisar só do quê? Uma armadurazinha cada um, hein, mais ou menos? Eu, eu, eu me garanto que eu não vou levar porrada. Rafael Costiche, obrigado, viu? Dá uma olhada aí, seu Luiz. Aí você clica nos links da Clay lá, aí você ganha ponto. Aí os pontos você gasta com a skin. Uma geladeira é bom. Já foi a abelha, já foi a abelha marinha. Perdeu a abelha. Deixa uma geladeira craftada aí, já. Tá. É, ele tá aqui sim. O ruim é que eu não fiz nada e eu não sei onde tem umas gears, essas coisas. Então o chôme, nem consigo mostrar pelo chôme. Eu acho que dá pra ir perto da máquina e mostrar lá pelo chôme lá nos baús. Deixa eu ver. Posso usar o... Porinho, pedra... Eu acho que vai dar tempo em junho. A batata tá no último estágio. Mesmo assim, acho que ela fica gigante. Ah, deixa eu... Vou fazer uns... Onde que eu posso fazer um sol aqui? Último estágio. Vou fazer um solzinho aqui. Você tem Star Color, mano? Tem. É o que você me deu. Ah, então é nós dois que tem, então. E o Sinuso, eu acho, não é? É, o Sinuso também tem. Deu bom aqui, gente? Vai queimar ou não, né? Não, eu queria... Obrigado, Bruno. E, Sintinha. Vejo no canal. Sim, você vê lá, matou aí. Eu não vou dar spoiler. Eu ia dar spoiler, olha só. Quase dar spoiler. Como eu ganho as moedas da Clay, já usei todos os códigos carretéis. Toda vez que tem lançamento, ela manda um link com novos pontos. Ô, Juninho, cadê as pedrinhas? Que pedra? Que pedra? Não tem pedra? Deixa eu pegar isso aqui. Deixei umas no baú aí. Não é muito não. Acho que ele... Talvez ele tenha usado pra alguma coisa. Não, mas tem abacate. Então dá pra fazer pedra. Que pedra. Então sempre que tiver atualização, Rafael, dá uma olhada nas lives, que o pessoal tá com os links prontinho pra avançar. E não tem problema. Que pedra. Que pedra. Duas cenouras. Que pouco. Eu não vou dar alguma frutinha gigante, hein? No rin do Luiz. Deve estar no meu rin também. Quando você não sabe o macete de descobrir ele é o 거의 em um rin. Se eu for mais no mapa? Claro que sei, amigo. Claro que sei. Toda série eu faço isso. Toda série que você for lá, eu fiz isso. Oxe. Ah, não tem ouro suficiente. Parabéns. Por que você não usou na Lufga? Olha o tempo de irado. Por que? Não sei. Olha, está crescendo tudo gigante. Como é que você está, seu grande ringue? Estou doando filhos. Está doando filhos? O que é isso, Luiz? Está doando filhos? Não está isso, não. Filhos são maravilhosos os dos outros, né? Eu não tenho o meu. Deu muito bom. Rapaziada aqui, só na plantação gigante. Na véspera ou na virada. Mas acho que todos vão crescer ainda, por mais que vire... Ele está com baixa de nutriente, ó. Acho que vai dar bom. O tomate, pelo menos, 100% vai crescer, porque ele gosta do verão. Bate filhotinhos... Filhotinhos de pedra. Nossa, será que vai dar tudo gigante? Estou sim, do rank está ruim ainda. Eita. Vai ser 100% o ganho de vocês? Está quase acabando. Vou ver. Eu acho que eu desativei a opção de fogo nesse mapa. Eu acho. Está sim, espero. É, assim eu espero também. Chief da cabra do Krauss. Sabadão, gente. Sabadão tem nave do pato, hein? Hoje é quinta? Daqui dois dias. Amanhã eu não faço live? Bom, parece que alguém vai fazer live amanhã, eu fiquei sabendo. Desconheço. Mas por que... Por que que você... Não, mas por que que você falou desconheço, sendo que eu fiquei sabendo? Não estou entendendo. Não sei. E quem foi amanhã? Ah, não preciso nem falar que é o ranks, né? Exatamente. Caraca, só mais um. Boa, Juninho. Estava jogando pato. Todas. A rapaziada mandou bem pra caramba. Caraca. Olha os macetes dos macetes. Já vamos arrancando aí, né? A Nora? A Nora caiu e não voltou mais. Susto. Nossa, que susto. Eu tava ali pra ver o negócio de quase tirar um print, de repente... Rapaz, tac. Tudo. Olha que bonitinho. Tacada aí a pé. Pen. Tacu aí daí, Pen. A Nora não falta mãe, não. A Nora abandona nós. Voltei. Trinta horas depois. Gente, vamos encerrar aqui, então. Até mais. Falou. Não é o PC, eu vou fazer uma atualização do nada. Ah, sei o PC do César, né? Foi bem, menino. Você tá entrando no jogo ainda? Tô entrando agora. Tá. Já que você vai entrar, vou te esperar. Você vai me ajudar lá na Ilha Lunar. Você já foi na caverna? É, o Bibo falou que tu tá lá. Já tá lá, já. Então nós vamos lá na Ilha Lunar, montar a maquinazinha e fazer uns machadinhos. Tá bom. Bibo, eu tenho 36 Nightmares, tá? Então não é um problema. Você tem madeira viva? Tenho 3 aqui comigo. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu vi num baú algum. Tem no baú, mas... Tem 10 no baú. Só lembrar de pegar. Já vou aí pegar ela, já. Tá, aí você faz a limpa, tá indo no Nightmare também. Hanks perguntou de mim. Pergunta. Eu queria que você ia por sair do tal, você ia deixar a minha cor branca. Hanks tá ligando? Nossa, achei que você ia falar alguma coisa séria, velho. Não, e eu só tava de branco porque pegaram a minha cor esse ano. Ó, cachorro, cachorro de fogo. Qual foi o ano passado? Passado aí, Juninho. Foi esse ano ou ano passado? Ah! Ops, tá o Bird. Pegaram a cor desse ano. Peraí, Vivo. Eu falei, nossa, acho que cortou o áudio do Bruno, que não tem sentido, que ele falou. Você falou esse ano. Ô, meu jogo não tá querendo entrar, não, velho. Já entrou. Você juntou, sim. Ah, tá, cheguei. Você vai me dar um cajado de mel. Ah, legal, cheguei junto com o cachorro. Tá caro, você vai me dar? Interessante, interessante. Ai, nasceu. Ai, não, 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 não. Meu Deus do céu, do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu disse pra você uma vez que é perigoso nesse cachorro de fogo ali, no negócio de mel, né? Tá. Tá no fogo o mel? Não, quase. As abelhas e... Ai, meu Deus. Agora. Ai, sai daqui. Não, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele vai morrer aqui. Ai, meu Deus do céu. Nasceu outro. Vai. Ajuda. Aê, boa. Sabia que o Juninho tava com o negócio. Aí ele foi ensinando você, Juninho. Eu vou mudar essas coisas de lugar aí. Vem pra cá. Valeu, Juninho. Juninho salvou o dia. Tá pegando fogo não, né? Não, não. Juninho salvou tudo. Ah, tá. Eu tenho um cajado de gelo aqui. Vivo, sempre tem um cajado de gelo. E um de fogo. Agora. E um de fogo. É, isso. Ajuda. Tá pegando fogo? Taca mais fogo. Não, mas o de fogo é pra agrar bichos, essas coisas. Sim, sim. O Juninho salvou, já. Esse Ju. Não que o Juninho já tenha mencionado antes que isso poderia ter acontecido. Pois é, eu vou mudar. Marca aí algum lugar pra eu mudar. Não é. Não é mudar agora, não. Ah, tinha que ser perto da base, mas não. Acho que esse pedacinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. As arinhas vão sair dali, tá? Você lembra que tem um monte de ninho à toa? Que alguém colocou. Depois que tirar os ninhos, então eu ponho. Tem que fazer a pena do humus. Assim. Porque aqui a gente é contra fazer a pena de humus, né? Ó, marca aí onde o telefone tá falando, porque eu não tô vendo sua tela. Não, o telefone não falou nada. Ali é uma linha reta. E ali na reta? Aqui não, porque tem casa de porco. Pode vir um porco ali e os porcos matarem. Eu fiquei com medo. Eu queria muito nessa linha reta mesmo. Que linha, gente. Aí, Nora. Aqui, Nora, ó. Não marcou nada. Ah, marcou. Morri. Ficou com a sua. Ah lá. Nossa, eu também vou morrer. Ah, não. Não tem luz. Mais uma. Eu escutei. Cadê minha luz? Ah, achei, achei, achei. Nossa, fiquei com oito de vida, velho. Beleza. Vamos assim mesmo. Vamos lá. Não, nem tô na base ainda. Calma o coração. Por que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Ah, você vai pegar pisos. É porque eu nasci aqui já. E cura não falta na hora. Ah, você nasceu aí porque o seu PC te levou aí. Não porque você foi aí à toa. Eu pensei... Ah, tem muita cura aqui. Eu pensei, mas ela tava pronta pra ir com as cavernas. Agora tá pegando o negócio ali. Faz sentido. A Pezinha desistiu da gente também? Ah, ele realmente... Ah, ele realmente... Cara, é que tá muito ruim aqui. Então a gente vai ter que cancelar a série dos amigos de novo, gente. Cara, eu não sei. Acho que hoje eu vou ter que... Já tinha ligado pro negócio da internet e tinha resolvido. Então amanhã eu vou ter que dar uma corrida. Mas é a internet? É a internet, porque eu não tô conseguindo sequer... Ah, entreguei de novo. Ah, tá. Se você não consegue entrar nesses lugares aí, então é quebrar. Cara, não cabe nada. Nossa, velho. Tem um monte de aranha guerreira aqui pra fora. Tomate com uma com pimenta, né? Nasce gigante. Sim. Sim, é verdade esse bilhete. Boa. O que eu preciso? Ah, nitri. Eu achei que também que era. O que eu preciso disso aqui em algum momento? Buxa, não sei se você tá guardando. Não sei se você tá guardando. E buxa? Buxa de... Uma banha? Eita. O que é? Cheguei vendo o calorão também. KKKKK. Eita, buxa. Eita, buxa. Tem KKKKK. Não sei. O Hanks e a Nora... E a Trofona. Eu não sei se eu chamaria a Trofona de Nora. O Hanks e a Trofona tão começando em KKKKK. Hã? Estou indo pra ele, Lunar. Onde você tá? Acabei de chegar na base. Eu tô indo pra ele, Lunar. Ah, eu tô te vendo aqui perto ainda. Eu disse, eu estou indo pra ele, Lunar. Eu tô... Eu acabei de chegar na base. Eu sei. Você não me espera? Não tem problema, porque vai demorar lá a quest. Eu só tô indo adiantar, porque não tem mais nada pra fazer aqui. Ok. 50k chegou de novo. Aí sim, seu download. Tá cheio dos KKKKK. É gabússola, Bruna? Tem nitro aí, Bruno? Tem um 9. E uma pronta. Mas eu tenho um Star Color. Um Star Color de lua? Não, aí seria Moon Color. É, então. Não, tem Star Color mesmo. Pra esquentar o trem mesmo. Vou fazer o melhor item do jogo agora, cara. Boa noite, Trofona. Boa noite, Trofona. Falou pra vocês. Boa noite, beijos. Bom descanso. Melhoras. Boa noite, Trofona. Boa noite, Trofona. Vamos junto, amiga. Em breve, quero te ver lá na série do Wolfgang, tá? E aqui também. Que item que você está fazendo, Bilo? Você vai ver. Eu acho que é o item que devia reduzir o custo de itens pra craftar, porque é muito caro. É ele? Nossa, é mais caro do que eu pensava até, peraí. Não tô entendendo. Você vai entender. É um item que ninguém faz. Ah, uma lança. Ah, isso aí todo mundo faz. Você fez agora de pouco? É, eu não tinha feito. Chapéu de leite. Não, não é chapéu de leite, não. Chapéu de leite. Cinturão. É o cinturão de baixar a fome. Segurar a fome lá. Não, aquele lá é bom. Mas não é caro, aquele lá. Aquele lá não. Ele era bom pro Wolfgang, agora nem importa mais. É bom pra ir treinar, né? Que ele reduz o tanto que você consome quando treina. Olha, tem o negócio do Terrarium aqui. Ah, é. A gente não joga desde aquela época. Podia matar isso aí, hein? Quer levar pra cá? Posso pegar? Fica no seu inventário. Boa noite. Item caro, hein? Item caro. É, muito caro. Ah, então deve ser... É algum item das ruínas que você fez. Não, é... É, é caro assim de recurso... Sei lá, recurso barato, mas é caro assim em quantidade. Olha nosso amigo Thylissur. Salve, salve, amigo. Ele some do Dante, mas o Dante não some dele. Ó, o Francierton vai saber aqui, ó. Nossa Senhora... O Francierton vai duas bobinas, cara. Tem que voltar. É, é muito caro. Fez ou outra, é... Mas espero que você não esteja perdido lá no mundo dos LOL, tá? Porque... É complicado a vida, né? Ah, mas ele dura oito dias. É. Ainda assim... O que que você tá falando? O que que você tá falando? Eu acho que o voo... Acho que não dá pra banhar, tenho levantar cedo. Claro que não funciona. Caraca, já é... Tem que levantar cedo e já são duas horas, eu sei, com a gente aqui, Ana. Rapaz, tamo junto, amiga. Sabadão, você tá com a gente? Sabadão, você tá de volta lá? Batinho? Ou você vai vir ainda? Eu não lembro, esquece. Boa noite, Ana. Taguei mão disso, um resto de boa noite pra vocês. Pra você também, amiga. Bom descanso. Uma boa noite. Taguei mão disso. Ultimamente, tô jogando bastante RPG de mesa. Boa. Tô sim, belezinha então, Ana. Tô rindo do item do Bill. Mano, o que será que é esse item aí? Ah, é um catavento. Não, é... É verdade, esse item existe, né? Existe. Já tá vendo, lembravam aí dele. Mas é um item muito importante, mano. Ai, caramba. E eu que deixei minha luz na bolsa. Vem aqui, Nora, comigo. Ó. Ah, mano. Eu acho que eu de novo. Ah, não, não, não é isso. Aí, obrigado. Ah, pega ali em cima, tem mais uma bolinha ali em cima. Nossa, eu juro que eu não sabia que esse item tirava menos 10% de move speed. Ficou lento. Bolinha, hein, Bruno? Esse aqui, filha. É muito... Ele é uma bolinha. Tá falando da máquina? É, é uma bolinha. Ah. Eu não errei. Eu só não fui tão claro. Eu poderia ter sido mais claro, mas... Não, vai só deixar ela na geladeira, só. Meu Deus. É um negócio que... Tira move speed. 10%. Deixa na geladeira. Estraga em 9 dias. Você fez um... Um urso pano. Será que ele pode ir pra na geladeira? Essa eu não sabia, não. Na moral. E ele não perde durabilidade, que é o melhor, Laura. Eu não sabia, cara. Vou deixar aí um tempo, ver se ele regenera. Se ele regenerar, é lucro, velho. Pra tu ver como o item é nada ousado. Bruno nem faz ideia de qual que é o item aí. Fala a aba que ele é fake. Pense em ir no verão, Bruno. Você... Ah. O... O... O roupinha lá de vestir. Roupinha de vestir é boa, hein, Bruno? Roupinha de vestir. A roupinha do verão. Ah, passa uma fuga endotérmica, por favor. Eu faço. Ah. Faz uma fuga endotérmica. A hora que eu vou fazê-la, faz. É que eu não sabia se você ouviu, porque você não falou nada. Eu falei, ah, deixa eu fazer. Me empurra. Peraí de eu me esfriar. Não dá pra esperar, não. Boa. Agora, só coletar os itens. Que menino estressado. Aconteceu? Aham. Também tô achando. O Hanks cobrava o que você não acertou. Dá... Dá dois litros, hein, por favor. Capel de gelo. É o item mais usado do jogo. Só que não. Você perguntou, o que você pediu, não é? Dois litros. É, Fran, certo. Obrigado. Quando tá de dia que tá mais quente, ele diminuiu a duração dele ali, que eu vi há seis dias. Capel de gelo. Muito bom, Hanks. Eu estava aqui rendendo aqui assunto com vídeo. Aí ele vai lá e estraga tudo. Era tudo marketing. Não é burrice, é marketing. Parabéns, Hanks. Mentira, não sabe a longe. Porra, eu... Aqui é improvisar tudo, cara. Até quando... O que você quer fazer aqui mesmo? Machado de vidro? Isso, mas vai matar todos tu. Agora vai matar todos tu. Isso, parece muito. Ai, Jesus, esses bichos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.